Fala galera, eu sou o André Bononi e hoje eu vou mostrar pra vocês como é que troca o papel de parede ou plano de fundo do seu iPhone. É bem simples e rápido pessoal, vamos lá. Primeiro eu toco aqui em ajustes, depois logo aqui embaixo eu tenho aqui imagem de fundo. É só tocar aqui e aqui em cima escolher 9 imagens de fundo. Eu vou escolher, eu posso escolher entre dinâmicas, estáticas ou alguma foto que você tenha aí nas suas fotos, que você tirou uma foto sua, uma foto da praia ou a foto que você quiser colocar. Essas duas aqui são as que vem dinâmicas estáticas que são as que já vem do seu iPhone. As dinâmicas são aquelas que ficam se mexendo, por exemplo essa daqui. Ficam as bolinhas no fundo aí, elas ficam se mexendo. Se eu quiser colocar ela é só colocar em definir. Quando eu toco em definir, ele vai falar assim, você quer na tela bloqueada, na tela de início ou nas duas? Não, não, eu só quero essa aqui só na tela bloqueada. Então quando o seu iPhone estiver bloqueado, ele vai ficar com essa tela aí com as bolinhas se mexendo. Agora na estática, por exemplo, vou escolher uma outra estática aqui. Vou escolher essa daqui. Eu posso escolher ela, posso tocar em definir e ele vai me perguntar de novo, na tela bloqueada, na tela de início ou em ambas? Vou colocar na tela de início para mudar o meu papel de fundo. Vamos lá, meu papel de parede ou o plano de fundo. Vamos lá, mudei. É só voltar aqui, vou sair. E podem ver, pessoal, que quando eu sair, está lá, mudou. Bom, a dica de hoje é essa. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam aí de se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo. Valeu, falou, tchau!